Esse recado é muito antigo, de repente a gente apagou sem querer. Então você que apagou, você que apagou, eu não apaguei nada. Foi um recado muito importante, como é que eu ia apagar. Peraí, peraí, deixa eu ver, peraí. Lalo, sou eu, Romina. Lembra de mim? Eu avisei que você não sabia com quem estava se metendo. E não te enganei. Agora é o meu momento. Eu também tenho os meus contatos. Aproveita o seu novo corpo. Lindinha. As provas que mostramos ao Fernando para convencê-lo acabaram enchendo ele de dúvidas e de confusão. Mas depois de ouvir a mensagem da Romina, ele não sabia mais o que pensava. E se essas duas loucas não estavam tão loucas e diziam a verdade? Quanto poder pode ser uma bruxa? Até onde pode chegar a união da fúria de uma mulher abandonada com a melhor bruxa? Cadê o Lalo que sumiu de uma hora para outra? O Fernando não conseguia parar de pensar. E chegou o momento de considerar a possibilidade de que toda essa loucura era a mais pura realidade. Você quer ouvir de novo? Não, isso... Eu acho que vocês podem entender que isso é tudo muito... É, é muita informação, sim. Não sei, eu preciso pensar um pouquinho e... Eu não sei mais de nada. Eu posso... Tudo bem. Tá? Grace, obrigado. Me imagino. Obrigado por... Como muitas outras, o Fernando é o tipo de pessoa que acredita que bruxaria só existia mesmo em livros de ficção. E a Lola começava a entendê-lo. Ô, maminha. O quê? Eu tô querendo conversar com você. É. Tá bom. O que que rolou com a Mônica? Por quê? Como assim por quê, mamãe? Eu sou sua filha e uma filha sabe, percebe o que tá acontecendo com a sua mãe. Então não se faça de desentendida, hein? A verdade, querida, é que você me conhece muito. Eu tô sentindo isso, você tá muito nervosa, eu tô percebendo o que foi. Nada, fofinha. É que eu me arrependi de ter colocado a Mônica pra trabalhar na editora. Mas, mamãe, por favor, essa é uma coisa que se resolve em dois minutos. Ela pode sair de lá facilmente, né? Não, não, sim. Não, não, não. Mas não é tão simples assim, porque quer saber? O seu pai não para de defendê-la. Agora só falta essa mulher também estar envolvida com o papai, né, mãe? Por favor, essa mulher não para com isso. Não, não, não. Você também é muito vingativa, eu sei. Não, meu amor, não é por aí. O que eu quero dizer é que o seu pai não enxerga os problemas que ela pode nos trazer. E não é só a mim, mas a todos. Como? Por quê? O que que tá rolando? O que que é? Me conta. Ah, vai fazer do passado, querida, que não importa agora. Não, importa sim, importa sim. Vai falando, pode falar, anda. Não tenho nada pra te dizer, meu amor. São coisas antigas. Quer saber de uma coisa? O problema é que a gente não é leal a vida toda. Papai, desenha aí. Tá. Tá. A do Galego. Papai. Oi, minha filha. Que bom. O Fernando estava cansado tentando entender tantas dúvidas que habitavam sua mente. Diferente de nós, que só tínhamos uma única dúvida. Bastante complicada. Tá, mesmo. É um gol, um golaço e tanto. Mas só que tem outra coisa. Que é saber o que é que esse cara vai decidir. Porque eu já te disse que não é uma questão de acreditar ou não em alguma coisa. Acredito hoje, amanhã não acredito. Tá entendendo? É. Pra ele, é tudo muito mais complexo, porque gera uma mudança. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu sei, claro. Se ele acreditar, o que você vai fazer? Ah, eu acredito. Ele tem que tomar uma decisão. Ah, eu acredito. E aí? Ah, tá bom. Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempinho pra ele pra ver se agora ele acredita. Aí ele vem e conversa com você, tá bom? Amanhã a gente decide o que fazer. Tá legal, tá bom? Tudo bem. Tá, tudo bem. Bom, tudo bem. Eu vou beber isso aqui e vou beber rama aqui. Não aguento mais. Eu acho que eu vou é correr. Isso, vai correr. Seja feliz. Tô tirando meu time de campo. É que eu não vou conseguir dormir, Grace. Eu não consigo dormir. É melhor eu ir correr. Aí eu volto daqui a pouco, tomo um banho e tento dormir. Toma isso um pouquinho. Assiste TV e vai ver como dorme, ok? Tá bom, tá bom. Quero ver se não dorme. Manda vir, neném. É, Fernando. Escuta. É, eu queria falar com você. Tá. Porque... Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tô com um problemão na editora. Esse cara, o Manu, ele foi um desastre. Um desastre. Então tem muitas coisas pra refazer, refazer. Eu tenho que fazer do zero. Entendi. O que quer que eu faça isso? Por favor. Deixa comigo. Deixa comigo. Não, não, não. Confia em mim. Eu sou um homem leal aqui. Confia em mim. Eterno, Gelo. É, só que eu não sou o seu eterno, Gelo. Licença. Licença. Nicolas, posso te fazer uma pergunta? Uhum. Bom, mais do que uma pergunta, eu quero mesmo eu te dizer uma coisa. É que, ultimamente, se eu agi como eu agi, foi única exclusivamente por... por ciúme. Ai, não. Também não era pra isso, Nicolas. O que que foi? Era pra quê? É. Vamos mais devagar, por favor. Eu não sou o de perro. Nunca mais faça isso, tá? Ui. Tá bom, vamos devagar. É muito simples. Só, Nath, com todo esse lance de ir e voltar, tá tudo muito atrasado. Então, as produções vão ter que acontecer nesse mês. Não é nada grave, nós temos que trabalhar em dobro. Mas já passamos por coisas piores, né? Bom, mas também só sendo bruxo pra conseguir terminar tempo. Tem que ter força, Nath, tem que ter força. Olha só, vocês me dão licença, mas... O que que foi, Nath? Eu, eu tenho que ir. Já volto. Ela tá estranha? Lembra quando você se fazia de galã com a Solange? Não, como eu me fazia de galã? Era exatamente isso que eu queria saber. Você tava atuando ou você é assim mesmo? Mas é claro que eu sou assim naturalmente, Júlia. Eu nasci pra ser conquistador. Ah, então eu sou mais uma? A Luna não podia controlar seus riscos. Ela estava assustada. E não queria cruzar com o Fernando, nem com a sua opinião sobre o que ele tinha ouvido. Aham, ele tá numa reunião com o Andrei e depois foi pra sala dele e tá trancado. Lá faz um tempão. Tá bom. Tá. Tá bom. Tá. Obrigada. Nada. Olha essa aqui, essa aqui, ó. E aí? Olá, bom dia. E aí? Oi, Sol, tudo bem? Tudo bem? Já minorei da voz um pouquinho. Ah, tá legal. Que bom. É, você podia passar lá na minha sala pra gente conversar? Pode, pode sim. Você pode? Muitas vezes, nós, mulheres, necessitamos de muito pouco pra ficarmos tranquilas. Sim, o saco. Pode entrar. O estraço que pediu. Ah, que coisa ótima. Obrigado. Me pediu já? Eu trouxe já. Obrigado, meu querido. Eu te adoro. O gastão estava chegando ao final de um longo dia de busca. Agora ele tinha todos os comprovantes de gastos da Vitória e estava disposto a usá-los a seu favor. Alô? 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 Como estava? Tudo bem? Desculpa, mon amor. E aí? Já acabou sua tarefa? Estou trabalhando. Ah, é? Uhum. E o que vai fazer com isso? Por que anda se metendo nas minhas coisas? As coisas? É, minhas coisas. O que vai fazer com esses papéis, meu amor? Vai me denunciar pro Leão? Não, eu vou fazer uma coisa bem mais simples. Eu vou denunciar você pro André. Ah, é? Ah, é? É que esquece de uma, parador. Vamos ver, vamos ver. Pensa um pouco. Pensa só um pouco. Você consegue? Quem abriu a conta do Lalo? Você. 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 Quem fez as transferências? Você. Não, você. Quem reconheceu a firma da Lula? Você. Você. Errado. Você ganhou ela em casa. Se aproveitou fez de tudo. Quem sabe... Quem não, pra mim, estava tão bêbada que não poderia confirmar pra quem assinou. Mas quando ela assinou pra você, ela estava muito bem acordada. Escuta essa aqui, essa é muito boa. A melhor. Quem gastou toda a grana? Você. Não é maravilhoso? Não tenho nada a ver. Sou livre, 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 livre. Sou livre, livre, livre. Não tenho nada a ver. Tem a ver sim. O que você quer? Não tenho nada a ver. O que quer? Não tenho nada a ver. O que quer? O que quer ser sujo? O que você quer? Você vai saber, você vai saber o que eu quero. Para, para, para. Você me quer, Rafa. Eu quero que você pegue essas coisas. Eu já adoro, eu te amo. Eu já adoro, Rafa. Pega tudo e sai daqui agora. Sou livre, livre, livre. Lá, 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 lá. Ô, senhora. Fala, Fernando. Escuta, Andrei. Andrei, eu... Lalo. Eu já vou... Você tá bem? Tchau. Tchau. Tudo bem, Nando? Ah. Você tá bem? Tô. Ah, eu tô sem. Já vai passar. Tomara que estasse logo, porque a gente tem que fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ai, como lá não era lindo. Que saudade. César, uma pergunta. Onde é que foi a Copa do Mundo de 58? Na Suécia. Suécia e Brasil na final. De estreia do Pelé. Quem era o técnico da seleção? O Vicente Feola. Tá, tá certo. Quer falar sobre futebol argentino? Donê, parceiro, Pérez. Acredita. Está nas mãos de Cristo. Eu oraria. Acredita. Está nas mãos de Cristo. Vou lá acreditar. Acredita. Acredita. Sem parar. Filha. Pastor. O Fernando já entrou em transe. Já entrou? Já. Mas não pode ser. Eu escutei. Ele falando com a Lola. De umas coisas estranhas. Por exemplo. Ele perguntou. Onde foi o Mundial de 58? Onde foi? Foi no México. Não, na Suécia. Na Suécia, pastor. Mas isso não é tão estranho, né? Você vê alguma coisa estranha? Eu não vejo nada estranho. O grande problema é que aqui tem uma coisa implícita que é mais que apavorante. Quando ela fala sobre o futebol argentino. E tem Maradona, Messi, Canidia, Goicocheia. Agora ela vira e combina um segredo. Bernadino, Pérez, Donato, Donete, quer dizer, e Lucero. Don Lucero. Lucero vem de Lúcifer. Revista Don Lucifer. Aqui exatamente se resolve o mistério. Aqui está a questão que interessa pra gente. A revista do demônio. Nós estamos sofrendo trabalhos satênicos, pastor. Fica calma. Calma. O senhor não está vendo o futebol argentino. O futebol argentino é o código. Calma. Aqui rolam uns trabalhos satânicos. É verdade? Aqui também rola uma bruxaria. É verdade? Aqui também rolam simpatias. É verdade? Vudu, malandragem e tudo mais. Mas quer saber? Ela não conta com isso. O que? Das não, Zack. Um investigador religioso. Pastor, pastor. Não. Sim, filha. É que você não vai me vencer, porque sempre que o senhor me beza, eu fico mais segura. É claro que sim. Mais tranquila. Eu fico mais calma. E eu também... Filha, claro, claro, claro. Obrigada. Claro, 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 claro. Já estou melhor. Isso é o mal, isso é o mal, isso é o mal, isso é o mal. Eu tenho certeza que é ele. Fica calma, fica calma. Deixa eu te vencer de novo. Deixa eu te vencer de novo, filha. O tapete de novo? Eles não consertaram o tapete. Não dá para acreditar. Espera aí, rapidinho. O tapete está estragado, é perigoso. Eu vou te levar. Que cavaleiro. Calminha, calminha que você está comigo. Estou. Muito obrigada. Pronto, vai que você calha aí e quebra a cabeça, né? Você está preocupada. E nunca ia me perdoar por isso. Um jogador vinha feito um soldado por aqui e o outro fechava o lado esquerdo. Olha o colesterol, Nico. Ele é novinho, ainda tem tempo para morrer. É minha saúde. A saúde é sua, por isso olha o colesterol. Um dia eu vou ser dono de uma empresa. E aí, gente? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Nós temos usado uma estratégia impecável, como você diz. Vida e volta, uma tabelinha. Não, mas eles eram jumbis. Eles estavam mortos praticamente. Não desmereça a gente, não. Porque temos jogado futebol de primeira e muito bem organizado. Eles fizeram o que puderam. Fizeram o que puderam. Vocês comportam, né? Eu fico orgulhoso e feliz de ter ganho pelo segundo ano seguido a Copa entre as revistas. Orgulhoso e feliz. Vai, vai! Juta! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Fernando, podemos conversar um minuto? Tá. E aí, Nando? Tá na terra ou na lua? Na terra. Por favor. Foi mal. Foi mal. Eu tô cansado. Eu tô distraído. Tem muita vida, muita corpinha, muita pressão. Você fica pensando... É, mas hoje à tarde nós vamos nos reunir e revisar os esboços. Pensar menos e agir mais. Pensar menos e agir mais. Por favor, eu te vi. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, é tarde. Vamos revisar os esboços. Vamos. Eu recebo, aceito e mantenho. Tenho um culto aqui. Menina, eu não tenho isso. Ai, ai, ai. Onde foi que nós fizemos no ano passado aquela produção com os hotéis franceses All Inclusive? Onde é que foi? Em que lugar? Em que lugar? Nas cataratas do Iguaçu. Não, não foi nas cataratas do Iguaçu. Eu sei que não. Não, não foi. Em Vila de Augustinha. Tá, tá. Isso, isso. Legal, legal. É. Eu recebo, aceito e mantenho. Nando, eu recebo, aceito e mantenho. Eu recebo, aceito e mantenho. Temos que parar a impressão. Como ficaram ruins? Tá tudo muito errado. Eu não sei o que falar pro André. Você fala com ele. Tá, eu falo com ele. Tá, obrigada. André, eu sei que lamentavelmente estamos atrasados com a entrega. Outra vez. A culpa é minha. Não, vamos falar de culpa. Não vamos falar de culpa. É sério. Você, eu sei que você tá meio esperto. É, eu tô desesperto. Mas se você precisar de um amigo, um conselho, lembra desse velho que ele é. Você sabe disso. Vai passar. Eu sei que vai passar. É sério. Tudo nessa vida tem jeito e eu vou resolver. É, eu sei que você vai tomar conta de tudo com responsabilidade, mas você tá, tá assim da outra, se você voltou da outra, ele, nós, nós, eles. Mas eu vou ficar bem, André. Eu prometo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu assumo a responsabilidade pelo que aconteceu. Quem não tem problemas. Pode deixar. Todos temos problemas. A vida não é fácil e isso tá... É, é. A Júlia não tá aqui. Toma um gole. Tranquilo. Valeu. Não é fácil não, André. É muita responsabilidade. Pode me dizer uma coisa. Sabe quanta grana eu perdi outro dia no domingo na corrida de cavalos? É sério? É muito. E como? Ninguém me controla. Porque antes eu ia com o Lalo. Vamos. Você gosta? Adoro. É? Como sabe que eu gosto? Do quê? Do hipódromo. Não, eu não sabia. Eu pensei no hipódromo. Vamos. Vamos. Eu vou e volto louco. Aposto tudo. Eu aposto tudo que eu levo, entende? Aí eu me acabo, entende? Fazíamos todo o ritual. A gente ficava no 34, comia um queijinho e recebia a lista. Aí a gente olhava e decidia em quem apostamos hoje. No Maravilhas. E quem mais? Quem mais? No Heroic Movie. Ah, no Cali. Então a gente apostava. Tava entendendo? Vamos, pra cima, pra cima. Vai, vai, corre, corre. Vai, vai, vai. Mas no outro dia eu perdi um caminhão. Entendi. É, Andrei, eu vou ficar bem. Tudo vai mudar. Tudo vai ficar muito melhor. É, diz. Ai, eu vou colocar o porta-retrato assim. Para com isso, por favor. Assim. Para com isso. Ai, olha como você tenta me seduzir, olha. Você sabe que faz o que quiser comigo. Como se isso fosse fácil, por favor. Você não é uma mulher fácil. Você é muito exigente. Tá legal. Mas convenhamos que essas exigências você cumpre com perfeição. Tá falando como se me conhecesse muito. Eu te conheço mais do que você pensa. Não me diga. É, digo sim. Eu sei muitas coisas sobre você, muitas mesmo. Não vou te dizer. Não pensa pra falar nada, porque eu não vou dizer. Não, não. Tudo no seu devido tempo. Para um pouco. É incrível como você come. Depois tem que ir trabalhar. Tem que ter a cabeça livre. Não gastar energia com a digestão. Para um pouco. Só que isso é massa. Massa com meio quilo de bolonhesa e queijo ralado. Sim, carboidrato. Eu também não me importo. Você acha que eu me importo? Eu não. Pra mim já chega, já chega. Sabe por quê? Por quê? O Fernando também não tá bem. Tá desconcentrado, tá mal. O povo tá comentando na editora. Ah, é? Ele não tá trabalhando nada bem. Então, o que você queria? O cara tá pirando. Ele perdeu o rumo. Não deve ser nada fácil pra ele agora. Vivo te dizendo isso. Tá desorientado. É, é, é. Ele tá perdido, o coitadinho. É, é. Mas sabe o que eu acho? É melhor você dar um tempo. Deixa ele um pouco em paz. Não fala nada. Não? E nem tenta tirar conclusões precipitadas. Deixa as coisas acontecerem normalmente. É. Não sei se ele vai demorar muito. Mas eu acho que não. E você? Você acha que ele vai perceber que você não é mais macho? É. Não sei se ele vai perceber que você não é mais macho. Não sei se ele vai perceber que você não é mais macho. Sei exatamente como sucedeu Mi coração palpitava Cada vez que esse homem se me acercava E com o tempo me começou a gostar Devo dizer que não me foi tão mal Como de repente todo está ordenado Desde que chegou E minha vida mudou Mas já não foi a mesma Que me conheciste então E agora foi muito melhor Porque me di cuenta que estuvo sentido Haber recorrido o que recorrido Mas não me di cuenta da lente de vida Que suerte que nunca me fui Que suerte que nunca me fui Que suerte que nunca me fui E ela contava tudo A sua amiga Graciela Parece que a Graciela também está Envolvida com toda essa história de ocultismo Eu não sei se eu tenho encontrado o Fernando ultimamente Mas o Fernando está alienado Doido Não é o mesmo de antes E não é o mesmo cara que eu conheci antes Acho que o menino Fernando não está preparado Preparado para quê, pastor? Preparado para um ritual de iniciação O que é isso? Um ritual de iniciação Onde tem bebidas, fogueira, dança, festa, poema, poesia E onde alguém se prepara para um culto Que culto, pastor? Não sei, não sei O que? Não sei Não sei Tá bom, para Para, está sendo militado Para, chega Como é que eu vou saber? Vamos Vamos continuar Vai, o que custa? Tá bom Eu tenho certeza De que essa maldita Lola Colocou coisas na cabeça do Fernando E eu acho que nós dois Juntos Vamos desmascarar a Lola Mas eu preciso da sua ajuda, pastor Tá Tá, tá Eu ajudo É? Sim, claro Obrigada Lola, Lola, Lola Está indo para lá? Estou, você me acompanha? Ah, tá Vamos juntos Estou preocupado Com o Nando Ah, é, eu sei Mas olha, os protótipos demoram Não, mas ele não é assim Ele nunca demorou tanto quanto agora Eu estou realmente Me chama muito a atenção E eu queria te pedir um favor O que quiser, Andrei Segue ele Segue ele de perto Não quero que seja como um pivete Nem que vencete na nuca Mas que fique por perto Posso contar com você? Pode, claro que sim Eu vou fazer todo o possível Por você Por nossa editora Por nossa revista Sempre, sempre Sempre Cuidado Pastor? Oi? Parece que a Lola vai vigiar o Fernando Sem que ele saiba Aham 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 Perfeito Pois é Não, aqui não Não É só isso? É, é só isso Tá bem Sim E aí, chefe Novidades? Novidades? Ah, é Lembra da Índia? A Índia, aquela éguinha Que na semana passada Lembra? Lembra daquela que morreu com uma coisa? Tanta alegria Lembra? Me lembro Se lembra? É A dica que o Lalo me deu Muito bem Foi bom pra gente É uma dica excelente É verdade O que foi? Nós ganhamos na cabeça Ganhamos na cabeça Você lembra? Era Índia É, a Índia O peruano E tinha a Rosaura E a ligeira Não tinha um Cedrão? Cedrão, Cedrão 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 Tá, e daí? E daí? Ah, nada, chefe Eu tô sabendo dos problemas com o Fernando Então eu queria Fernando Ah, o Fernando Fernando, é É Fernando, é isso Que coisa, não é? Por quê? Eu não sei Ele tá tão estressado É É É, não sei A ponto de me desesperar É Isso me preocupa Porque tem a Lola Que vigia ele Vigia dia e noite, né? Sim E você tá se preocupando com isso, não é? E eu não queria mais um Eu não queria mais um Preocupado Eu vou Eu vou É Sim É Eu sei lá Não sei o que Porque você Ah 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 Os estatutos de procedimento Funcionam em todas as empresas do Pérez Prato O Theo quer receber todos eles Pra avaliar sua aplicação dentro da empresa Enviar o quê? Os estatutos de procedimento Sei Pra quê? Eu acabei de te explicar Olha, sabe o que que é? É O que é? Talvez você não tenha É Sido suficientemente clara Acha? Eu acho? É São os procedimentos Lembra no ano passado Quando a gente fez aquela festa de amigo oculto? Então Eu dei um presente pro Lalo O que foi que eu dei pro Lalo? Você lembra? Me lembro E o que que foi que eu dei? Um canivete suíço Não Foi Não Não assiste Eu tô dizendo que não Tô dizendo que sim Não, fui eu que dei Eu não dei um canivete suíço Eu sei disso É Deu? Foi isso Eu me lembro Quando a gente foi pescar com o Gaston Ah, não Já sei Peraí Não Eu já sei Ah Sabe o que você deu? Ah Um livro de pesca É É Com certeza E pra que que eu ia querer isso? Aí eu fui lá e troquei o livro Ah, tá Você não gostou? Claro que não Era mais útil ter um canivete Ah Tá Tá bom, mas É Tudo bem Não vamos ficar muito juntos Porque você já sabe, né Eu sou uma mulher de muitos homens Aqui na editora, então É, foi mal te colocar no centro das atenções Mas não somos mais notícia Tem coisas muito mais importantes Como as atitudes Desse cara aí O que? Outra mulher? Conta Eu não sei, não sei Conta Eu não sei de nada Eu não sei nada não Eu só queria falar outra coisa O que? Você é uma mulher muito romântica, né Que entende disso Eu preciso de uns conselhos Tenho que seduzir uma mulher Ah, você antes me cobrou Pelos seus serviços Então agora também vou cobrar Pelos meus conselhos Então me paga se quiser Ah, que lindo ver vocês juntos de novo Me faz lembrar coisas boas Que casal vocês formam Lindo Eu acho que o Andrei percebeu Que o Fernando tá arrependido De ter deixado a Natália Não, não O Fernando tem mais neurônios do que você Não faria uma coisa assim No mínimo ele engravidou a outra Não perde tempo, maluco Como assim que outra? Quantas outras são? Não, não tem outra Só tem uma e é a Lula É, ele tem uma pontaria Implacável Vou perguntar a ele Um dia de treino Amanhã Mas agora me deixem trabalhar Rala, rala, rala Vamos procurar o que fazer Vamos Ok Era isso que eu tava procurando? Claro Agora por que eu estava procurando isso? É Como necessita de ver concentrado em seu trabalho Ai É maravilhoso te ver segurando essa pasta Mas se segura Toma cuidado Como assim que fala? Estamos na empresa Por que? Por que? É que eu estava... Mas isso é incontrolável Olha só eles Me conta como é que é isso Porque agora eu não tô entendendo nada Quer dizer que agora você é uma traidora de quinta categoria Muito pior do que eu imaginava, né? Por favor E você tá pensando Que essa batata já tá Você está confusa Eu tô confusa Confusa com o que, querida? Como assim, confusa? Você separou os meus pais Elas eram amigas Desde então E agora não são mais amigas Não, por favor Natalya, não faça isso, por favor Você está me entendendo Você quer justificar Um injustificado Desculpa, desculpa Antes do meu pai Ter a decente de se empregado Porque você não bebia pra nada Sou inútil E ainda acredito Natalya, não dá pra acreditar Que você está arrumando Esse show ridículo Por favor, Natalya O segredo é que todas as mulheres Elas querem ficar com você Qual é o seu segredo? Me fala o que que é O que que é Qual é a sua? Me conta, me explica O que que você tem, hein? Natalya, por favor Eu não tenho segredo nenhum Natalya, não faça isso Por favor, eu vou embora Vem cá, vem Desculpa, desculpa Mas eu estou indo embora Vê se faz alguma coisa da sua vida Vai fozinhar Arruma alguém pra você ter Espera, espera Volta aqui Semaninha é estressante, né? É, Kismi Estressante? Pra você O que que foi? É tão estressante Ficar fazendo fofoca por aí, meu amor? Não, não, não É isso É que a demanda está aumentando E quando eu preciso usar muito Minha criatividade Preciso de descanso Relaxar Quem precisa de descanso Porque está estressadíssima Sou eu E sabe de que Todo mundo está precisando De descanso? De você Ah, é? Seu desejo é uma ordem, meu amor Ah, é? Me dá as chaves E os documentos Do nosso carro Porque quero pegar a estrada E ir onde a estrada Me levar Nosso carro Você está pirando Sim, nosso carro Se quiser que a estrada te leve Vai a pé, dá bem Mas não volta tão Vamos ver se entende isso Seus neurônios sabem ler isso aqui, né? Sua assinatura Seus extratos Extratos E mais extratos Me dá as chaves do carro Agora mesmo São cópias Faça o que você quiser Os originais estão guardados As sete chaves Não pode Eu posso Eu posso sim Me dá Me dá as chaves Agora mesmo Oh Oh A CIDADE NO BRASIL Júlia, urgente uma reunião com o Fernando, Gastão e Alô Sim, filha Caro senhor Andrei, eu te admiro muito, mas ultimamente Você anda meio bobo, deve estar com um parafuso a menos Larga essa revista de Turf e toma conta da empresa que anda de mal a pior, pai Por que filha, por que essa falta de consideração com seu pai? Porque eu estou subindo nas minhas tamancas Mas o que acontece com as tamancas? Isso aqui não entra de malucos, não percebeu que estão te traindo, que estão enganando você e a mamãe? Quem? O teu, papai, ele está se esfregando com a Mônica pelos cantos da empresa Tão sutil quanto um... Molefante, é um nojo, é impressionante isso É realmente... Nunca vou ser nós, esse safado Exatamente, eu sei que aí tem, eu quero saber o que é Porque eu queria saber o que é que rola para explicar tanta... Não se passa de uma pedra, tá bom? Não, você tem que ser esperto, vê se me ouve, não percebe que só tem um objetivo esse homem? Quem? Você Eu também? É você, está desestruturando a empresa para poder te destruir Então começa a agir, queridinho, anda, vamos Já, 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 começa a agir logo Ele quer fazer isso, tem menos vida que uma pedra Não tem problema, eu vou acabar com ele, com minhas mãos Não, deixa eu ter com ele, eu vou fazer da vida dele um inferno Eu vou seduzi-lo, vou enganá-lo, vou... Fazer coisas... Tá, tá bem, você vai acordar? Fazer coisas feias, para Você vai acordar? Claro que eu vou acordar, filha Então, algo hipódromo, papai, por favor, por... Não vai faltar nada, tá bom? Coitado do vovô, coitadinho Nunca vai faltar nada Não se empolga, não, porque ainda falta uma hora para a gente sair Quero estar com tudo pronto, eu não vou perder nem um minuto da minha vida nessa empresa Olha, eu acho que se esse vai ser o seu lugar Você precisa começar a buscar coisas que passam você se sentir melhor, você não acha? Já comecei, mas é a pensar no dia que eu vou me mandar daqui Olha o que eu trouxe Ah, é pra mim Tomou nós pra você, trazidos especialmente Não são os que a sua avó deu pra você de pátio com anão, né? Não, se ela não receber pensão... Ah, obrigada São lindos E eles são uma delícia Ai, que delícia Esse aqui tem pedaços de nozes Eu já percebi, devem ser sortidos, né? Os braços Ai, Lízia, encasgou? Levanta os braços Levanta os braços Levanta os braços Ai, eu acho que ela vai morrer Ai, Lízia Respira pelo nariz Respira pelo nariz Ai, que nojo Vocês sabem que a Hi-Fi é uma grande família E eu não quero ser apenas dono disso Eu quero que me vejam como se fosse o guia desse grande barco Que navega até o êxito Então se alguém tem certos conflitos pessoais Se alguém tem problemas Realmente seria bom se contasse Eu tô falando especialmente de você, Nando É Eu acho que é humano o que tenta fazer Mantendo esse grupo unido e trabalhando bem Mas eu acho que o Fernando tem que resolver seus problemas e seus assuntos sozinho Os problemas pessoais estão trazendo problemas pro trabalho também Por isso, abramos o coração se for necessário Não sei se tem algo a dizer, a acrescentar, ou pensar que seja Não, não tenho nada a dizer, nem acrescentar Se o que eu digo tem valor, eu agradeço Mas eu sinto que eu tô Sinto que eu tô numa grande família Então, não tenho mais nada a dizer Ok Bom, quando quiser, tem o nosso coração aberto Valeu Deixa a gente sofre Nando Olá Eu não faço ideia de qual é o problema, de verdade, Andrei Não quero falar do Fernando Quero que digie a Mônica A Mônica? Por que a Mônica? Eu não acho que ela seja uma pessoa tão perigosa É uma senhora... É preferível Ter os olhos atentos A um aliado inteligente Do que a dez aliados idiotas Mônica Poderia ter culpado tantas lágrimas se tivesse pensado nas coisas antes de fazer Lembra que só o que eu te pedi foi o tempo e agora as coisas vão ficar muito mais difíceis Ai, não me explica Ela não vai parar de me destruir Então aguenta, porque foi ela que me ajudou E você e eu quero te lembrar que somos seres livres Pensa bem Bom, eu não sou tão livre Como é que é? Como é que é? Você não era divorciada? Sim, eu sou divorciada Então, o que te prende? O segredo Agora entendo perfeitamente A Carol tem você totalmente dominada Eu vou te dizer uma coisa Este é o seu momento Seu momento de viver Seu momento de romper todas as amarras que te prendiam ao passado Viver sem condicionamentos Nem mesmo com a Carol Ai, é verdade É verdade, é verdade É que chega, chega Chega de viver na mentira Mas é lógico Isso te impede de ser feliz Ai, sim Se liberta Sabe por quê, Mônica? Um segredo vai te consumindo por dentro Ai, é Um segredo faz da sua vida um grande tormento Vai te dando um desespero E te deixando tensa também É Fala a verdade Você está nervosa Fala Bom A Natalia Sim É sua filha Tem certeza que está bem, Lidia? Olha, não fale comigo Se fosse por você, eu teria caído morta Não, Lidia Me desculpe É que eu sou muito impressionável Eu não sei agir numa hora dessas E você estava mudando de cor Pelo menos deu a impressão Perdão, senhorita Me permite acompanhá-la? Sim, claro Então eu não vou descer Ai, que engraça Só não bastasse o que você me fez hoje Que mal agradecida, Lidia Ele salvou a sua vida A Carol está na editora? Eu não sei, senhor Eu vi ela agora um pouquinho Mas eu não sei Nem para a sua insegurança Nem para a sua dúvida Inútil Sai da frente Deu tudo errado para você hoje É, né? Vem, Nicolazinho Você vem com a gente, Lidia? Não, eu não vou Tchau Lola, eu queria te perguntar uma coisa Porque eu não ando muito bem da cabeça Eu queria saber Para que serve a embreagem de um carro? Será que você sabe? Fernando, quer saber? Um idiota É, chega desses testes Eu sou um idiota Eu sou um tremendo De identidade Porque... Mas você entendeu, né? O motivo da minha pergunta Tá, eu te entendo Mas e aí, podemos conversar? Claro que sim Mas não aqui Onde? Lá em casa É? Quando? Hoje, te espero na casa E aí? Claro Óbvio Ah, tá, não Não fala óbvio Oi Vocês viram a Carol? Viram a Carol? Não podem responder A uma pergunta Tanto tempo Saudade Tá me agarrando assim Por quê? Tá louco Natalia, minha filha O que é isso? Não pode responder isso É só o que eu tô perguntando Me responde Ela é minha filha Querido Alguém tá ruim da cabeça E é a Mônica A Mônica é sua amiga Não tem por que mentir Tá maluco E você é uma hipócrita Quer que eu pergunte ao seu marido? Será que ele sabe Que ela é minha filha? Por favor, você não seria capaz De fazer uma coisa certa? Sou capaz dessa E de muitas outras coisas Sou capaz de fazer um DNA também Tá bom O que a Mônica disse é verdade A Nath é sua filha Chega, Fernando Acabou Você não pode ficar fazendo um exame em mim Como se eu fosse de outro planeta O que mais eu posso dizer? É, é, peraí É que é muito estranho É ridículo É ridículo É claro Eu sei Eu sei Parece novela Parece um conto É esquisito Ai, para que eu tô me sentindo Uma atração de circo É você mesmo, Lalo É você? Sou Eu sou o Lalo Agora quero saber o que vai fazer